MÚSICA MÚSICA E toda produzida, descida de santinha Ela sai de casa pra pereira linha E só lá pra sair, eu não tô aguentando Ela tá provocando e a galera tá gostando Sabe-se que eu braçarei de Salvador Estilo a verdade e outra pantera cor de rosa Norteiro Lá, 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 lá E toda produzida, descida de santinha Ela sai de casa pra não perder a linha E só lá pra sair, eu não tô aguentando Os estourados, os caça-faz Arrascando o paredão Do jeito que o homem Mulirinho da fã Da pantera cor de rosa Pra quê? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Gabriel Diniz Porra, bicho Porra, bicho Você acha de papo comigo Sem você gosta só de mim Porra, mora Porra, mora, mora Deixa de papo comigo, sem você dançar E esse é o forrópado, e o moleque só tem bolo E vem pra cá, chunga minha, vem pra cá, seuzinho E o moleque só tem bolo E vem pra cá, chunga minha, vem pra cá, seuzinho E o moleque só tem bolo E o moleque só tem bolo